Eles chegaram tocando o terror Equipe Holoforte Espirro lança, cachorra vai rolar Espirro lança, quem tá afim de tardar Espirro lança, cachorra vai rolar Espirro lança, quem tá afim de tardar Equipe Holoforte Apoio, audio custom som automotivo E Moreira Car suspensões Faz o seguinte Equipe Holoforte Nova Prata Rio Grande do Sul DJ Octavio A vibe que contagia a galera Baixa de avião Baixa de avião DJ Ives MC Donen Equipe Holoforte Apoio Audio custom som automotivo E Moreira Car suspensões Novinha Novinha Vem comandante Vem comandante Vem comandante Vem comandante Novinha Jovem Vem comandante Tô ficando tarado doido pra saber Será que é hoje que euino Vem comandante Vai maior tempão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinhas, olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado, todo pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Você ata no macete, só não pode se apaixonar Pode ver! A Dani senta pro carinho, só não pode se apaixonar Você ata no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta Devagar que a Dani senta, senta Dani senta, se ampara que a Dani senta, senta Ela senta, devagar que a Dani senta, senta, se ampara que a Dani senta, senta DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Senta, ela senta, devagar que a Dani senta, senta, se ampara É mais uma do DJ, é mais uma do DJ É o aqui, Brasil Equipe Holoforte Nova Prata, Rio Grande do Sul O Cria, o Menocá, onde é que vocês estão? Com as amigas que comecei da After Bebês No Instagram, ela é safadinha, no Twitter é mais ainda Postar vídeo rebolando, de calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o Menocá vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo E eu tô batendo mesmo, Matheus Silva que falou Cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo Tchau, tchau, obrigado O brabo tem nome O brabo tem nome DJ Gotávio No Instagram, ela é safadinha, no Twitter é mais ainda Postar vídeo rebolando, de calcinha com as amigas Mas se se fazer de louca, o Cria vai dar-lhe o papo Mas se se fazer de louca, o Menocá vai dar-lhe o papo E uma casada mesmo, Matheus Silva que falou Olha, cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo E eu vou gastar mesmo Mas se o Silva que falou Cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo E esse tipo de receta, fica à vontade Se não quer, não ocupa espaço Tchau, obrigado Equipe Holoforte Obrigado E esse tipo de receta, fica à vontade Se não quer, não ocupa espaço Tchau, obrigado Tchau, obrigado A gente é Matheus Silva, só tá mandelão Toma, 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 toma Tchau, tchau